Meus queridos e queridas, estamos em mãos com ela, a mais nova Mi Band 6. Se liga só, até a caixa dela tá mais bonita, deu uma evoluída, tá com acabamento melhor. Enfim, a Mi Band cresceu em vários sentidos nessa sexta geração e a gente vai olhar todos os detalhes dela aqui pra vocês. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar na descrição o link dela. Eu comprei pelo AliExpress, então eu vou deixar o link da loja que eu comprei. Nesse momento que eu faço o vídeo, o melhor preço que você encontra, opa, até caiu aqui, é normalmente no AliExpress, tá bom? Mas já tem vendendo na Amazon também, vou deixar o link aqui na descrição. Na Amazon tá na faixa de uns R$120 a R$130 mais caro, R$150 mais ou menos, do que você comprar lá fora. Lembre-se que você pode ser taxado, né, se você importar, então vai dar sua decisão. Eu deixo o link aqui dos dois e fique esperto porque muitas vezes tem cupom pra você poder aproveitar aí promoções no AliExpress também, tá bom, galera? Esse modelo que eu comprei, ela tem a língua, tem várias línguas, não tem português, ela tem o inglês, tem espanhol, mas não tem português ainda. Porque eu peguei bem no lançamento, então olha a versão que você for comprar também, tá bom? E outra dica, pra você pesquisar o melhor preço, dá-me bem de qualquer coisa na internet, gente. Então, gente, instala o Btec PagMenos pra Android e pro seu navegador, tá bom? Tem pro Google Chrome, Firefox e Opera, tem pro Android, pra você já utilizar no seu celular e sair economizando, tem mais de 100 mil pessoas utilizando. É uma ferramenta super fácil de usar, te ajuda a economizar, tem mais de 100 mil pessoas utilizando e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Links na descrição de tudo isso aqui. Vamos lá, começar pela caixa dela. Primeira coisa, a gente já tem um destaque pra nova tela da Mi Band 6 que cresceu, evoluiu bastante. Temos aqui algumas escritas nas laterais que tá tudo em chinês, mas fala da tela AMOLED de 1.56 polegadas. Tem medidor de oxigênio no sangue, né? O O2. Temos aqui outras coisas escritas em chinês que eu não consigo entender, mas isso aqui eu acho que é a medição de ciclo menstrual. Deve estar falando da tela que é um pouco maior, enfim, outras novidades que a gente vai ver no vídeo. E também agora temos 30 modos pra corrida, gente. Funciona também pra você poder nadar, novo modo de monitoramento de som, enfim, várias novidades. Vamos ao que interessa, vamos abrir a estabelezora aqui. Mas olha só, só queria pedir uma coisa pra vocês. Likezão maroto se você curtiu esse vídeo, ativa o sininho pra receber as notificações e me siga nas redes sociais, por favor, que ajuda bastante, tá bom? Vamos lá. Então vamos abrir essa beleza aqui, ó, 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 ó. Seguinte, gente, primeira coisa, a rainha aqui, né, do vídeo, olha só a nova Mi Band 6, tá de ponta cabeça? Olha que beleza, gente. A tela dela cresceu bastante, agora a gente tem uma tela curva, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ligar ela aqui. Ela preenche todo o espaço da, digamos aqui, né, da telinha nova. O que é muito legal, ela não tem mais botão, vocês podem ver que a gente perdeu o botão que a gente tinha nas gerações anteriores. Por quê? Porque agora é tudo touch, gente, é tudo touch nessa belezura aqui. O tamanho dela é exatamente o mesmo que a gente tinha na Mi Band 5, ó, vou até tirá-la aqui pra vocês verem. E olha só, ela é o mesmo corpo, tá, em termos de tamanho, é o mesmo carregador que a gente tem. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, até o carregador a Xiaomi manteve. Isso é muito legal que se você já tem uma Mi Band 5, você pode compartilhar aí o mesmo carregador. Olha aqui, ó, tá vendo? O mesmo formato, pra você encaixar e carregar, você não precisa tirar a Mi Band pra carregar ela, né, super simples. Então ela basicamente é a mesma pulseira também. Se você já tem pulseira de outra cor da Mi Band 5, maravilha, você vai poder usar. E depois eu vou fazer um vídeo comparativo, tá bom? Da Mi Band 5 versus a Mi Band 6. Então nós temos aqui, praticamente em termos de evolução física, a nova tela. Então olha só, é uma tela de 1.56 polegadas AMOLED, ela tem 450 nits de brilho. É o mesmo brilho da geração anterior, mas é uma tela maior. Se a gente segurar aqui, ó, apertar e segurar, a gente pode, quer ver, trocar. Aí, né, as telas tem vários watch faces, eu vou mostrar pra vocês. Eu já baixei algumas watch faces, tem umas legaizinhas, tem umas mais esportivas. Ó, tem desenho aqui de cachorro, tá vendo? Isso aqui é um cachorrinho comer uma melancia. E olha só, o legal é que nesse desenho a gente consegue ver como a tela cresceu, galera. É uma tela bem, agora ela é curvada, né? Que eram os rumores que rolavam pra Mi Band 5, que acabou não vindo. E agora veio para Mi Band 6. Gostei demais dessa tela. E eu acho, se você me perguntar, Becker, eu tenho a Mi Band 5. Vale a pena eu trocar? Pela tela, eu acho que sim. Ela tem algumas funções novas, como a medição de oxigênio, que a gente vai ver aqui, né? De oxigênio no sangue, principalmente nesse tempo de coronavírus, que a gente tá passando, é muito importante. Tem um novo modo de monitoramento de sono, 30 exercícios. Eu acho que tem bastante coisa legal. Ela é uma que eu falaria pra vocês. Pular da 5 pra 6, se isso faz diferença pra você, seria bem interessante. Porque a tela, galera, o nosso principal contato que a gente tem aqui com a Smart Band, né? Então faz muita diferença você ter uma tela boa, mais visual, que é só touch, não tem botão. Eu gosto bastante. É tudo agora no toque, tá? Então, essa aqui é uma das principais evoluções que a gente tem. E eu achei que ficou muito bom mesmo. Deixa eu colocar uma outra watch face aqui pra vocês verem. Olha só que legal. Então você tem vários que você pode baixar na loja, eu vou mostrar pra vocês também. Mas vamos falar um pouco dela agora. O que a gente tem aqui em termos de... Como é que funciona, né? A nova Mi Band 6. Ela é igualzinha ao que a gente tinha nas gerações anteriores. Só que agora é tudo por toque. Então se você correr de baixo pra cima, você vai ver as opções. Você tem status, tem o pai, que é aquele histórico, né? De saúde, do seu dia a dia. Temos a medição aqui pra batimento cardíaco. Entra o SPO2, que é a medição de oxigênio no seu sangue, a sua saturação de oxigênio no sangue. Você pode ver também as notificações por aqui, tá? Não tenho notificações. E olha só, cliquei. Como é que eu volto? Aqui ó, da esquerda para a direita, tá bom? Agora tudo no touch. Exercício, gente. Temos agora 30 modos de exercício. Então se liga só na porrada de modo que tem. A gente tinha, se eu não me engano, acho que 11 ou 15 modos na Mi Band 5. Então teve uma grande evolução nesse sentido. Deixa eu ver aqui ó. Esteira, andando, cycling, piscina, nós temos aqui, yoga, pular corda, freestyle. Aí tem mais ó. Fitness indoor, ginástica. Nem sei o que que é isso aqui. Hit, acho que é aquele negócio de corda, de... como é que fala? De crossfit, né? Que o pessoal faz aqueles exercícios com corda. Ó, alongamento. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. E ela é a prova d'água também. Então você vai poder entrar e nadar. Ela mede também nado, tá? Muito legal. Ó, tem até ice skating, galera. Patinação no gelo. Zumba. Street dance. Kickboxing. Muito legal. Muito exercício aí pra você poder se monitorar. Seguindo aqui, a gente vai ter workout history. Isso aqui é novo também. Como eu não fiz exercício ainda, eu não sou um cara de muitos exercícios. Dá pra perceber pro meu pós físico, né? Não tenho feito muitos exercícios. Mas aqui você vai ter o seu histórico de exercícios direto na Mi Band. Bem legal. Se eu não me engano, a gente não tinha isso na geração anterior. Depois a gente tem aqui medidor de estresse. Pra você saber como é que tá o seu estresse no dia a dia. Ele vai medindo. Você pode pedir pra ele medir de tempos em tempos automaticamente, né? Então ele mostra aqui uma média de como é que você tava durante o dia. Você tem ficado mais estressado, menos estressado. Nós temos aqui também, deixa eu ver aqui mais, ó. Briefing. Isso aqui é pra você fazer exercício de respiração. Depois a gente pula para a parte de eventos. Então ele mostra a sua agenda. O relógio, o legal é que agora o relógio, ó, o alarme, você pode setar o alarme direto da Mi Band, ó. Ele tem as opções já de horários pré-setados, que normalmente o pessoal acorda. E você pode adicionar horários aqui. Você escolhe o horário que você quer. Ó, tá vendo? Ó, olha esse touch que maravilha, gente, ó. Ah, eu quero acordar aqui às... 10 e meia, daí você dá um ok aqui, ó. Pá, ele já vai aparecer ali pra você selecionar e você pode salvar, tá bom? Temos, seguindo aqui, weather, né? Então é o tempo, você vai poder ver aqui o tempo de... Tem vários dias aqui, ó. Deixa eu ver. É, tem uns dois, três dias pra frente. E tá bem bonito. O brilho dela tá no máximo, tá, gente? Eu deixei no máximo pra fazer o vídeo. Mas você pode ter o brilho automático se você quiser pra economizar a bateria. Falando em bateria, 15... 14 dias, mais ou menos. A gente tem uma bateria de 125 mAh. É mais ou menos o que tinha na Band 5. Como é uma tela um pouco maior, pode gastar um pouco mais, né? Ela tem um pouco mais de função, mas nada demais que vai... Não vai ser uma grande diferença. Aí, seguindo aqui, nós vamos ter, olha só. Música, você pode passar música se você quiser. Alipay, que no caso do Brasil a gente não usa, né? Pagamento por NFC. Depois, World Clock. Você vê o horário de vários lugares no mundo. Bem legal isso aqui pra quem viaja bastante. Precisa saber os horários de outros lugares no mundo. E depois a gente entra em Settings. Daí aqui você... É basicamente a configuração, ó. Você tem o brilho que eu falei pra vocês, ó. Que eu deixei no máximo, ó. O brilho no máximo. Aí você tem várias configurações aqui que você pode selecionar, né? Ah, eu vou virar aqui o braço. Ele vai ativar a tela ou não. Detectar a atividade automaticamente. Ela já faz isso. Isso aqui é muito legal, tá, gente? Ó, Detect Activity. Ó, ele explica que assim que a atividade é reconhecida, ele começa já a monitorar o exercício. E você pode selecionar o que que você quer que ele detecta automático. Então eu vou colocar aqui, ó. Andar, correr e bicicleta, tá? Então, quando ele detectar isso... E tem vários outros... Ah, tem alguns outros exercícios. Eliptical. Não sei o que com isso aqui. Mas você pode selecionar esses exercícios automaticamente. Aí Reboot, Factor Reset. Enfim, as configurações normais. E tem até mais aqui, ó. Câmera, você pode disparar a sua câmera do celular diretamente pela Mi Band. Isso é muito legal. Muita gente não sabe disso. Dá pra fazer. Tem stopwatch, que é cronômetro, timer. Você pode encontrar o seu celular, ó. Vou dar aqui, ó. Find device. Ó, ó. Taptando, tá vendo? Então, tem isso também. Tudo, né? Aqui direto nela. Você não precisa pegar o seu celular pra fazer nada disso. Beleza? Então, basicamente isso. Depois voltamos para o menu principal. Tá legal? Bem completa, galera. A Mi Band, ela assim, ela tem muitas diferenças de funcionalidade pra uma Mi Band 5. Ela tem o SPO2, que é o monitoramento de oxigenação no sangue. Um novo modo que monitora a qualidade da respiração. Quando você dorme, a gente vai olhar aqui no aplicativo. O que mais? Uma tela maior. Eu acho que essas são as principais diferenças, né? Tudo touch, agora não tem mais botão. Então, essas são as principais diferenças. E mais exercício, né? Bem mais exercício. Se isso é crucial pra você, eu recomendo. Aí eu acho que vale a pena pular de uma geração pra outra. Da 4 pra 5, eu não achei que era tanta diferença. Agora, da 5 pra 6, isso aqui já me atrairia pra eu deixar o capitalismo me dominar e pular para a próxima geração. Então, olha só, galera. Eu coloquei ela aqui só pra vocês verem um pouquinho na pulseira. Mesma coisa, tá? É silicone. Essa pulseirinha aqui, ó. Pra colocar é bem simples, né? Você tem a travinha. Ela é bem discreta aqui no pulso. Eu adoro isso na Mi Band. Pra dormir não incomoda. Então, se você quer monitorar o sono, é bem legal. Porque eu, pra dormir com o smartwatch, eu não gosto. Então, por exemplo, o Galaxy Watch Active 2, o Apple Watch. Eu acho muito grande. Me incomoda pra dormir. Aí a Mi Band, eu consigo dormir com ela. Aí, assim, você tendo uma coisa que não te incomoda, você consegue monitorar pelo menos o seu sono um pouquinho, tá bom? Então, ela é bem confortável. É a mesma pegada que a gente vai ter na Mi Band 5 em termos de design no pulso. Você não vai ver muita diferença, ó. Bem discreta. Só que daí, é claro, como eu falei, vocês ganham em tela, tá? Muito legal. Eu vou começar a utilizar ela no dia a dia pra depois trazer o review pra vocês, é claro. Vamos fazer o seguinte. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Monitoramento de SPO2. Olha só. Oxigenação do sangue. Você pode clicar aqui e ela vai medir pra você, ó. Vou dar um reset, tá bom? E ela começa. Ela vai pedir pra você ficar parado. Mostra o seu batimento cardíaco aqui. E ela vai gerar um histórico no seu celular. Isso é muito legal. da sua oxigenação no sangue. Ela faz isso automaticamente também, se eu não me engano. Não vai dar pra mostrar ela funcionando totalmente aqui, porque eu fico me mexendo, né? Então, ela não mede direito. Depois, a gente tem o Heart Rate, que é monitoramento de batimento cardíaco. E ele tem até um histórico aqui, ó. Ele mostra quanto do seu batimento foi em modo aeróbico, né? Então, você tava fazendo exercício, tava parado, tava descansando. Então, tem esse histórico direto aqui na Mi Band mesmo. Depois, a gente tem o que que isso aqui? Ah, o SPO2, que a gente já tinha visto. Mensagem e tal. Beleza, tá? Então, temos isso aqui praticamente de novidade. Agora, eu quero mostrar um pouco do aplicativo pra vocês. Tem uma coisa, gente. Assim, o SPO2, o monitoramento de oxigenação no sangue, por que que é muito importante? Porque a gente sabe, né? Que uma das principais características do coronavírus, quando a gente pega, é baixar a oxigenação no sangue, se a sua oxigenação baixa ali de 90% pra baixo, é um sinal de que você pode estar, né, com a sua capacidade respiratória comprometida. Isso quer dizer que está coronavírus? Não, mas pode ser diversas outras coisas. A sua oxigenação tá baixa, pode ser um indicativo de algum problema. Então, pra que que serve isso? Pra mostrar que, olha, pode ter alguma coisa errada. Dá uma olhada nisso. Isso aqui não é um diagnóstico médico. Isso aqui não vai dizer pra você, você tá com o negócio, você não está com o negócio. Não, gente. É pra você ter um indicativo de que algo pode estar errado e aí você procurar o quê? Um médico, um profissional. Não o Dr. Google, tá? Um médico de verdade. Não vai ficar tirando conclusões. Ele também mede o seu batimento cardíaco. Se ele detectar algum batimento anormal, ele vai te avisar. Ele não faz, ele não tem aquele eletrocardiograma que a gente vê, por exemplo, no Apple Watch ou no Galaxy Watch Active 2, que agora ativaram. Não, aquilo lá é uma coisa mais avançada. Mas aqui ele pega um batimento anormal. Outro indicativo que você pode ir no médico ver se há algum problema. Então isso é bem legal. É uma coisa que custa 200, 300 reais, gente? E pode muitas vezes te dar um indicativo de saúde importante pra você ir checar. Ah, é 100% correto? É 100% cravadinho ali como equipamento médico? Não, tá? Ele tem uma variação de erro. Por exemplo, a minha oxigenação aqui, eu vi que ele deu 88, uma hora tá muito baixo. Eu comparei com o meu dedo e tava dando diferença. Eu tenho aquele monitoramento de oxigênio no dedo, né? Que é um equipamento bem mais preciso. Ele dá uma leve diferença sim. Eu não tava com oxigenação baixa desse jeito. Mas se você tiver com a oxigenação muito baixa, ele vai dar um indicativo ali. Então ajuda de qualquer forma, tá? Mas vamos lá. Olha só. Aplicativo aqui. Nós temos o Mi Fit. Eu tava até na lojinha já aqui, mas eu quero mostrar pra vocês inicialmente. O Mi Fit é um aplicativo que a gente já conhece, tá bom? Então você tem todos os dados aqui da Mi Band, sua caminhada, seu nível de estresse. Olha só que legal. A saturação de oxigênio no sangue, olha, ele já mostra aqui. Tá vendo que tá 88%, né? Que eu falei pra vocês que não tá muito correto. Então não fiquem preocupados. Tá tudo bem comigo, tá, gente? Depois tem, ó, aqui, ó. Você pode abrir os gráficos pra ver todos os dados. Dados de sono, frequência cardíaca. Então ele bate, ele mede o batimento cardíaco automaticamente. Você pode selecionar pra ela fazer isso. Sem que você precise ficar medindo toda hora. Meu peso, né, que eu coloquei aqui e tudo, enfim. O sono, o legal é que agora você pode... Os dados de sono, você pode entrar detalhadamente aqui nos dados de sono. Isso já tinha. Agora você tem, ó, a qualidade da respiração no sono. É um modo beta. Ele explica pra você do que que se trata, né? Como é que funciona isso, como é que eles medem e tudo mais. E daí você pode ativar isso se você quiser, tá bom? Então você pode até mudar os dados aqui do seu sono. Como eu não utilizei ela ainda, não tem nenhum dado, tá bom? Mas você pode selecionar isso. E aí, basicamente, esses novos dados já ficam aqui disponíveis. Se eu entrar no perfil, eu posso ver a minha Mi Band, a bateria dela, notificações e lembretes, selecionar modo de vibração pros aplicativos que eu quero, configurações dos aplicativos, né, encontrar a pulseira. E aqui, ó, que eu falei pra vocês que a gente tem os modos de notificação. Então, monitoramento de saúde, você pode selecionar se você quer. Que ele monitore a sua frequência cardíaca automaticamente. O sono, lembra que eu falei pra vocês o novo modo? Ó, você pode ativar por aqui pra ele fazer um novo monitoramento de sono. O monitoramento contínuo de estresse, tudo isso você pode selecionar. Você escolhe se você quer ativar ou não. Isso gasta mais bateria. Por quê? Porque a Mi Band, ela vai ativar o tempo todo. De tempos em tempos, ela vai ali monitorar seu batimento cardíaco. Você tá dormindo? Monitora ali a sua respiração. O seu sono, o seu estresse. Então, quanto mais coisa você ativa, é claro que vai gastar mais bateria. Só que, são recursos legais. Se a bateria durar, vai, em vez de durar 14, 15 dias, que ela dure 10, 12, tá muito bom. Eu acho que vale a pena. Use tudo que o dispositivo pode te oferecer, tá bom? E aí, é basicamente isso. Aí nós temos aqui, ó, a loja onde você pode baixar as watch faces. Tem vários, 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 ó, vários modelos à sua disposição. Eu já baixei alguns pra vocês verem, né, que eu mostrei aqui pra vocês. Tem, ó, simples, fashion, modo aqui, ó, arte. A gente tem esporte, esse aqui foi o que eu baixei, ó. Temos business, mais executivo aí, né, science and technology. Eu baixei esse aqui também. Então, tem vários aqui que você pode baixar e é super simples, tá? Você, ah, vi um aqui que eu gostei, por exemplo. Deixa eu ver aqui, ó, esse aqui, curti. Cliquei, sincronizar, né, eu peço pra ele sincronizar. Ó, ele vai, como eu já baixei 3, eu tenho que substituir 1. Então, eu vou selecionar esse aqui do doguinho e vou dar um ok e pronto, ó. Ele vai sincronizar e daqui a pouco, ó, tá mostrando que ele tá syncing, tá? Ele tá sincronizando e a gente já vai ver ele aqui, já mostro pra vocês. E aí, ó, sincronizado com sucesso e já tá aqui, tá vendo? A nova Smart Face, né? Você pode colocar até 3. Quero trocar, aperto, como a gente fazia nas outras Mi Band. Aperto, seguro e aí ela vai me mostrar outras opções que você pode selecionar. Vou colocar essa aqui, ó, que era a outra que eu tinha baixado. E pronto, olha só que beleza, tá vendo? Já tá aí bonitona. Então, gente, esse é um overview rápido pra vocês. A gente vai depois trazer o review completo, vai trazer a comparativa com a Mi Band 5. Eu quero falar um pouco dessa questão do monitoramento de saturação do oxigênio. Vamos comparar depois, né, pra ver se tá saindo bem. Mas eu achei, sinceramente, de todas as Mi Band, esse foi o maior salto de uma evolução pra outra. Eu acho que um dos grandes saltos foi quando ela saiu da tela monocromática pra tela colorida. E agora, esse modelo que, finalmente, né, a gente tem uma tela completa aqui, cheia. Essa smartwatch, ela não completa a tela toda. Vocês podem ver que ela corta no final. Tem algumas smartwatches mais antigas que não usam tudo. Mas, de qualquer forma, ela já evoluiu. Ela já tem uma telona. E coisas que a gente usa muito no dia a dia. Monitoramento de batimento cardíaco, sono. A questão do monitoramento de oxigênio, eu acho muito importante nesse momento que a gente tá passando. Então, são coisas muito legais. É uma, assim, das smartwatches que a gente vê hoje em dia. Perdão, smartbands. Tô falando smartwatch. Smartband que a gente vê, galera. É difícil ter algo que bata, tá? Mesmo o preço de 300 e pouco aqui no Brasil, mais de 150 reais mais caro do que se comprar no AliExpress, eu ainda estaria confortável. Porque, assim, tem muita função legal pra uma coisinha tão pequenininha e tão baratinha, né, pelo preço que ela é, versus o que ela oferece. E com o tempo cai, tá? Aqui no Brasil, com o tempo, na Amazon vai cair. Você pode parcelar também, enfim. Eu vou deixar todos os links na descrição, mas gostei demais. Fiquei feliz com essa evolução. Então, como eu falei pra vocês, você tem uma 5 e tá pensando pular pra 6, eu acho que você vai ficar satisfeito. Em termos de usabilidade, se você não faz diferença pra você essas coisas que eu falei, você vai estar muito bem atendido com a 5, tá? Também vai ser muito semelhante ao que a gente tem aqui em termos de funcionalidade gerais. Beleza, galera? Se curtiu, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações. Não esquece de instalar o BitTag PagMenos, como eu falei pra vocês. Os links estão aqui na descrição. E a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.